Companheiros e amigos, vendo a pesquisa do antigo Ibope, hoje IPEC, sinalizando o ex-presidente Lula em primeiro lugar, peço aos companheiros como eu, que ainda estamos respondendo, como opção, Ciro Gomes, que faça uma reflexão no futuro. Se for possível vencer no primeiro turno, o voto útil é recomendado. Não havendo isso, continuaremos apoiando o PDT, mesmo com os erros da campanha de Ciro Gomes. A nossa mudança será apenas no momento certo, se o voto útil for aplicado. Fora isso, continuaremos na nossa coerência. Forte abraço, capitão Leo aqui de Manaus.